Oi gente, tô aqui de novo e quero pedir pra vocês ignorarem o fato de tá meio escuro e de eu tá quase deitado na minha cama e de isso só, por enquanto. Eu não quero ter que vocês ignorem mais nada. Então, tô aqui de novo para... vocês podem tentar adivinhar. Dez segundos... não, é muito tempo no meu vídeo, já tô enrolando, ó. Eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez porque o primeiro ficou muito enrolado e eu nem ia falar muita coisa. Então vamos direto ao ponto. Hoje é dia 11 de agosto de 2011, são 9 horas e 8 minutos da noite. Óbvio, senão não ia estar na minha cama e ia estar na escola. É... então. Hoje foi o último dia da sessão porque a sessão na ILSC acaba à tarde. Hã? Vamos brincar de raciocinar, Vitor? Ai, meu Deus do céu. Porque a sessão acaba no meio do mês. Gente, eu acho que eu não posso fazer vídeo à noite, a minha cabeça não raciocina direito. Ainda mais em português. Não que eu tenha falado super inglês aqui, né? Mas assim, tá difícil. Tipo, tô muito lergo. Coisa de outro mundo, mas tudo bem. Vamos brincar de funcionar, né? Então, é o seguinte. Aí como acaba no meio do mês, os professores decidem fazer coisas especiais nos últimos dias. Os pessoal não não estava quase legal, estava bonitinho. Na primeira aula a gente viu um filme. Que em português chama Ano Bicesto. Ai, saco. E a tarde a gente foi num negócio tomar café, que eu tomei água. Porque como vocês sabem, ou não, eu tô com um gacete. E agora o meu nariz tá querendo entupir. Vamos brincar de... Vamos funcionar? Ai, meu Deus, tu tá dando errado. Vamos de novo. É... Onde eu parei? Troca. Gente, pode parecer, mas não tô brincando. Onde eu parei? Eu acho que na segunda aula. No café. Foi. E eu tomei água, e isso foi o que eu falei. Falar com vocês, pra eu não me distrair. Raciocina, Victor. Raciocina. Na terceira aula a gente foi pra um jardim chinês. Que fica em China Town. Aqui em Vancouver. É bem legal, é um conselho pessoal. E eu não mento, e eu não tirei foto do nome do jardim. Mas vocês vão ver as fotos agora. E eu não tirei foto do nome do jardim chinês. E eu não tirei foto do jardim chinês. E eu não tirei foto do jardim chinês. Nem é muito grande. Mas assim, vale a pena passar pra conhecer. Porque é de graça. E de graça... Algumas coisas a gente aceita. Tem aquela, de graça tem injeção na testa. Mas, meu querido. Eu não aceito injeção na testa de graça. Aliás, eu não aceito injeção na testa nem pagando. Injeção dói. Imagina na testa. Né? Vamos lá. Continuando. Eu sei que esse vídeo tá meio enrolado. Mas eu acho que tá tarde. Olha a hora. Olha a hora pra pessoa raciocinar. Ainda mais em português. Não que eu tenha raciocinado muito em inglês. Mas, por exemplo, eu tava vendo um programa. Agora eu tô vendo outro programa. Tá passando BB... C. Big Brother Canadá. Eu ia falar BBB. Mas tudo bem. Não é Big Brother Brasil Canadá. É Big Brother Canadá. É... Então vamos voltar pra realidade do Brasil, né? Ou não. Porque eu vou falar do meu intercâmbio e não do Brasil. Mas tudo bem. Gente. Eu acho que nunca... Nunca... Nenhum vídeo meu teve tanta parte branca assim. Porque... Nossa. Vitor. Vamos, vamos. Raciocina, criatura. Então. Além disso, eu quero falar que, assim... O... Último vídeo antes de eu ir pro Brasil. Porque o último vídeo do diário em si vai ser no Brasil. Porque eu vou mostrar aeroportos, tal. Viagens, chegada, família, amigos. Não que vá ter muita gente pra me receber, né? Mas tudo bem. Aí... É... O último vídeo aqui no Canadá, eu vou querer gravar antes dos últimos dias. Então, assim, eu devo gravar nos próximos dias. Agora faltam três dias pra eu voltar pro Brasil. Uhul. Todos comemoram. Dão um pulso de alegria. Dão... Sei lá. Comemore. Comente. Diga. Uhul, Vitor. Eles estão me torcendo pra você. Não, mentira. Não precisa falar isso. Não precisa mentir. Mas é só falar. Legal. Legal. Só pra deixar um comentário mesmo. É... Então. Aí... Eu vou gravar antes. Porque, assim... Eu quero que todos assistam. Inclusive você que está assistindo. Porque todos, inclui você. É... Porque eu vou acertar muita gente da minha família. Muitos amigos. Muitas pessoas que me ajudaram. Os inscritos. Não que eu vá acertar o nome de todos. Mas eu vou falar pra todo mundo, sabe? É muito agradecimento. É muita coisinha bonita, tal. Fazer uma retrospectiva. E aí eu vou tentar fazer uma coisa bem legal, assim. Então eu já estou adiantando o que eu vou fazer. Além disso, eu quero fazer um vídeo antes desse. Porque esse só vai no ar. Tipo, um dia antes de eu ir pro Brasil. Esse que eu estou falando agora. É... E aí eu quero fazer um pra ir no ar antes desse. Falando da ILC. Mas eu não sei se vale muito a pena. Tipo, vocês querem ver eu falando sobre escola? Tipo, eu pensei em filmar a escola. Que eu tenho a semana inteira que vem pra fazer isso. E, tipo, entrevistar a Jaque. Que é a minha coordenadora. Mas ela já... Ela falou que ela dá entrevista se precisar. Mas ela não quer aparecer. Então, tipo, eu vou fazer as perguntas. E depois eu falo as respostas pra vocês. Mas comentem aí embaixo, por favor. No YouTube. Ou no blog. Se vocês querem mesmo. Que fale da escola. E que mostre a escola. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou indicando esses dois canais aqui. Eu não sei se está bem bonitinho. Nessas caixas mágicas. Adoro o termo caixa mágica. Eu acho muito fofo. Muito fofo. Ficou muito gay. Mas tudo bem. Não tem problema. Que são os canais à sua direita. Da Enisa Mahara. Que eu não sei se eu estou falando certo. E à sua esquerda da Carol Ardila. Que eu também não sei se estou falando certo. São duas intercambistas. E pelo que eu entendi. Tudo certinho. As duas estão indo pro Canadá. E tipo. Parecem bem legais. Eu me inscrevi nos canais das duas. Eu espero que vocês gostem dos vídeos delas. Se você clicar. Não vai sair do meu. Então ainda dá tempo de dar joinha. Joinha que eu falo. É clicar em gostei ali embaixo. Por favor. Vai. Vai. Só pela diversão. De ver a minha cara de feliz aqui. Ou não. Você não precisa clicar em gostei. Eu não estou te obrigando. Eu só estou pedindo. Por favor. Clica. Vai. Eu prometo. Que eu continuo fazendo vídeos. Sei lá. Eu não sei. Eu não tenho muita coisa pra prometer. Além disso. É só isso. Por enquanto. Aí eu vou agradecer muitas gente. No próximo vídeo. Quero mandar um beijo. E um abraço. Pra minha madrinha. Florângela. E pro meu amigo Luiz. E parabéns aos dois. Porque fizeram aniversário ontem. Dia 10 de agosto. É isso. Basicamente. Espero que tenham gostado. Peço desculpa pela enrolação. Mas o outro estava mais enrolado que esse. E logo logo tem mais vídeo. E é isso aí. Façam perguntas. E nos comentários. Eu não ligo. Eu gosto de perguntas. E aí. Quem sabe eu faço outro fac. Quando eu chegar no Brasil. Juntando as perguntas. Tá bom. Beijos e abraçados. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É... Então. Gente. Eu tô me odiando por isso. Tipo, tá muito legal. Mas vamos lá. Vitor. Bota pra funcionar. Bota pra funcionar. Tem que funcionar. Tchau.